Sabe aquela menina que todo mundo é afim, mas ninguém chega de verdade? Tá parecendo o Campeonato Brasileiro esse ano. O Corinthians tá lá na liderança, mas parece que não quer muito. Enquanto isso, ó, os outros times tão chegando. Por mim, eu chegava junto, sabia? Mas eu já tenho a Copa do Brasil, né, amor? Copa do Brasil, meu. O negócio é Libertadores, Campeonato Brasileiro. Todo mundo sabe que você só ganha com o Muricy. Claro que não, meu. Cadê o Muricy falando nisso, hein? Muricy! Cheguei, hein, galera? Campeonato esse ano, hein? Que tufo não, vai chegar não? Pô, tá chegando perto, né, cara? Mas aí eu fui pra Curitiba, banhado. Tomei. Vem cá, o Flamengo voltava por aqui? O que mais, Jadaya?